Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como você fazer uma renda extra trabalhando com mercado livre. Como muitos já sabem, eu trabalho com mercado livre também e é uma renda extra na verdade, que é um complemento dos meus negócios online. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como eu fiz quase 9 mil reais com vendas no mercado livre. Bom, pra mostrar aqui definitivamente, que eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, quanto que eu fiz na real e pra que não haja nenhuma dúvida aqui também, tá? Olha, vou mostrar aqui nessa parte, vou colocar pra dia 29 e vou rodar aqui o mouse, diminuir um pouquinho e também pro dia 30. Agora nessa parte também eu tenho duas contas, na verdade eu tenho três, a outra é de um sócio meu e aí na verdade eu quero fazer só apenas nesse dia aqui também, tá? Vamos ver aqui, ó, dia 31, opa, opa, dia 30 também, deixa eu diminuir aqui, rodar o mouse, ó, não alterou nada e agora eu vou voltar novamente dia 30 do 11, tá ok? É o mesmo da outra data aqui, ó. Então eu fiz um cálculo de quanto que deu isso daqui, ó, deu 6.797, tá? Mais 1.973,11, e 11 centavos, trabalhando apenas com o mercado livre. Bom, nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais como eu fiz essa renda extra trabalhando com o mercado livre. Bom, eu já trabalho já há um bom tempo com importações e revenda, e como muitos já sabem que mercado livre atualmente é um dos maiores marketplace pra trabalhar com vendas de produtos físicos. Aqui no meu canal eu falei já, eu falo direto na verdade sobre marketing e tal, que é o foco do meu canal, só que esses dias eu fiz uma pesquisa da minha audiência, se alguns queriam também falar sobre outros tipos de negócios também, então, alguns optaram também, selecionaram lá na minha pesquisa, que gostariam de renda extra, né, outros negócios, mercado livre, então eu resolvi fazer também esse vídeo pra vocês que gostam sair um pouco do marketing digital, que também querem fazer algo fora do marketing digital, que também na verdade o mercado livre, o marketing digital na verdade pode ser usado também no mercado livre, de certa forma o marketing digital é utilizado em diversas outras coisas, só que vou focar aqui falando sobre mercado livre. Como você já sabe, eu já falei sobre importação e revenda aqui no meu canal também já há um bom tempo atrás, que eu já falei que eu ia dar uma pausada de falar tanto sobre produtos sobre mercado livre e outros tipos de negócio, que eu ia focar mais sobre marketing digital, só que dessa vez eu venho trazer pra vocês. Bom, o que que seria? Eu faço importações de produtos da China e revendo no mercado livre. Como muitos já sabem, a cada dia os negócios online crescem muito mais aqui no Brasil, então eu optei aproveitar essa onda aí de compras online, né, e o mercado livre é uma plataforma muito fácil de você trabalhar de uma forma gratuita, porque você só apenas cria sua conta gratuita lá no mercado livre, você não precisa ter CNPJ, você não precisa abrir uma empresa, nada, você apenas coloca lá, começando com o seu CPF, né, você já começa lá, coloca os anúncios, né, de certa forma correta, você tem que levar em consideração que o seu anúncio, o seu título do seu anúncio, tem que colocar de uma certa forma bem chamativa, que seria todos os detalhes, assim, mais importantes, e na descrição você escreve algumas coisas, coisas que no qual eu posso estar falando um pouco mais, um pouco mais pra frente, ou se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um outro canal chamado Importação Certa, que eu vou deixar aqui também na descrição, pra que você possa acessar esse canal, que eu dou várias dicas de importações e revenda de produtos, eu ensino como você escolher um produto do zero mesmo, e colocar lá no mercado livre, calcular o custo dele com o seu lucro também, então ensino passo a passo mesmo lá no outro canal, e que não vou falar aqui nesse momento agora, nesse vídeo, porque vai gastar um bom tempo, só que eu vou estar falando um pouco por cima, como eu faço esse tipo de venda, bom, como eu falei, eu importo produtos da China, e depois eu posto no mercado livre, eu vou dar aqui um exemplo, eu vou pesquisar aqui pra vocês um produto no mercado livre, eu vou abrir aqui uma página anônima, tá, pra vocês, colocar aqui, ó, mercado livre, eu vou ensinar pra vocês praticamente passo a passo, tá, bom, aqui, vamos verificar um produto que eu creio que deve vir da China, tá, que eu vou fazer, de certa forma, um ao vivo aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ampliar, vamos ver se tem algum produto aqui, vamos colocar um eletrônico, vou colocar aqui eletrônico, porque é um produto que constantemente vende e tem um bom lucro na internet, tá, vamos verificar aqui, tá sendo tudo ao vivo, tá, pessoal, tô vendo aqui, ó, vamos ver adaptadores, adaptadores é bastante utensílios que o pessoal gosta bastante de comprar pela internet, internet é um produto muito barato, e você pode acabar importando também da China, ó, vou acessar o AliExpress, tá, olha, eu já vi esse extensor, vamos ver isso aqui, ó, extensor HDMI 3D, tá, vamos ver aqui, ó, vou abrir uma outra aba, de rede, extensor de rede, vamos ver se vai ter no AliExpress, e vai dar pra fazer o cálculo em cima disso, ó, aqui, ó, já achei, vamos ver o produto igualzinho aquele lá que tava mostrando, né, vamos ver se é o mesmo aqui, aqui, ó, foi quase, aqui, ó, achei, 13 reais, vamos ver se tem mais aqui, mas, normalmente, o que eu faço aqui, ó, eu já achei um produto, né, eu já pego, abro ele, né, ó, cinco estrelas, você tem que observar se tem um feedback bom, se tem bastante pedido, esse aqui tem poucos, mas eu tenho certeza que eu vou achar outros produtos que, que tenham, mas, ó, levando em consideração, ó, 13,93, ele tá vendendo por 39 reais no Mercado Livre, ele já fez 828 vendidos, digamos que, vamos fazer um cálculo aqui, ó, um cálculo bem rápido, vamos arredondar aí pra 40 reais, vezes 16%, que é do lucro do Mercado Livre, né, 6,40, vamos dizer aqui assim, ó, esse 6,40, que é a taxa do Mercado Livre, mais o custo do produto, que é de 13,90, vamos colocar 14 reais aqui, tá, mais 14 reais, 20 reais e 4, então ali vai ter menos o valor do produto, 40 reais, tá, menos 40 reais, 19,60 de lucro líquido, tá, claro que vai ter aquela, vamos arredondar por 19 reais, porque daí tem o papel, tem a gasolina, tem tudo essas outras coisas aí, né, o papel da etiqueta, o papel de embrulho, normalmente, na verdade, o embrulho, eu aproveito todos os pacotes que chegam da China, eu já embrulho o produto e mando pelo mesmo pacote, né, então, né, às vezes a embalagem nem gasto, mas vamos arredondar pra 19 reais de lucro líquido, vamos fazer assim, ó, vezes 828, 828 pedidos que o vendedor fez, 15.732 reais em lucro líquido, esse é o valor que o vendedor fez vendendo com o Mercado Livre, não sei se pra vocês é um valor bom, mas pra mim, particularmente, é um valor muito bom com um único produto, pessoal, imagina quantos produtos esse vendedor tem, então é importante você saber que se você, é, minerar, digamos assim, procurar produtos, aqui no Mercado Livre que vendam bem, tá, que tem bastante vendas, que as pessoas, que você pode fazer compras na China, importar, e depois você fazer vendas no Mercado Livre, tenha certeza que você vai vender muito no Mercado Livre, se você tem um capital legal, só pra você saber, mais ou menos, ó, como que eu comecei, é, não sei se você conhece a minha história quando eu comecei no Mercado Livre, mas eu comecei com 90 reais, se você começa com 90 reais, digamos aqui, ó, 13 reais, dá pra comprar uns dois, três, né, digamos assim, desculpa aí que eu, acabei tomando minha água com gás aí, né, até mesmo tomar um golinho aqui também, tá, então digamos aqui que você comece com 90 reais, não pegue todo o dinheiro e invista só em um único produto, mas sim diversifique, ou seja, você pega dois desse daqui, aí depois você pega um, acha um outro produto mais barato, compra mais dois, dois de cada, digamos assim, não compra dez de um só, compra poucas unidades, porque assim você vai ter mais chance de vender, entendeu, então não vai ser tão difícil você vender um produto, quando você tem muita quantidade, né, quando você tem uma diversidade de produtos, é muito melhor você vender no Mercado Livre, então foi dessa forma que eu fiz essa renda extra no Mercado Livre, é uma forma muito fácil de você vender, claro, tem que saber toda uma técnica de colocar um anúncio no Mercado Livre, mas eu acho que eu estou ensinando a parte, digamos, pior de você trabalhar com o Mercado Livre, que é achar o produto, então eu acabei ensinando para você, como você acha um produto do zero, você pode copiar, você viu literalmente, eu copiei esse nome, e joguei no Mercado Livre, ou no AliExpress, então acabei achando o próprio produto que é vendido lá no Mercado Livre, olha que fácil você hoje em dia vender pela internet, então é dessa forma que você vai ter que trabalhar com o Mercado Livre, se você queira trabalhar com renda extra, eu conheço diversas pessoas ganhando muito dinheiro, conheço diversas pessoas ficando milionárias com o Mercado Livre, bom, eu fiz esse valor aí, com o Mercado Livre, eu não sei se esse valor aqui é bom para você, mas sinceramente, R$8.000, quase R$9.000 com o Mercado Livre, sinceramente, para mim é um valor muito bom que eu gerei, em torno mais ou menos assim, claro, o lucro líquido vai ser em torno mais ou menos de R$4.000, por aí, depende da margem de lucro que você fez no Mercado Livre do seu produto, bom, esse aqui foi um vídeo que eu quero mostrar para vocês, que é possível sim fazer uma renda extra com o Mercado Livre, ainda nesse ano de 2019, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, só que com certeza, desde muito tempo, eu já trabalho já uns 5 anos mais ou menos com o Mercado Livre, claro que já teve a sua época de ouro do Mercado Livre, que as suas taxas eram muito inferiores, só que mesmo assim com as taxas um pouco maiores, dá para você vender muito com o Mercado Livre e ganhar muito dinheiro, tá pessoal? Isso daqui foi apenas de um mês, claro que eu tive vários meses muito superiores, só que eu estou mostrando os meses mais recentes, foram só dois meses aí, que eu acabei vendendo com o Mercado Livre, então com certeza você vai ter uma experiência muito boa com o Mercado Livre, se você focar nesse tipo de produto aí da China, importando produto da China e revendendo no Mercado Livre. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, desse exemplo que eu dei para vocês, e se você queira dar o primeiro, se você queira na verdade dar o primeiro passo, e trabalhar de uma forma profissional, quem sabe, ou até mesmo vender de uma forma renda extra, eu vou deixar dois links aqui embaixo, um de Mercado Livre e outro de AliExpress, como você pode estar importando produtos da China, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo também, e se é a primeira vez que você está assistindo o meu vídeo, ou também se é, já algumas vezes você já assiste meus vídeos e não é, inscrito no meu canal, já se inscreva também no botãozinho vermelho aqui embaixo, e também no botãozinho ao lado, que é o sininho para você ticar, e assim você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!